Não aprendi a dizer adeus Que vai ficar nos meus, a marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor, vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar E apaga a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar E seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus